Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco no Palácio do Planalto o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Quem tem as informações é a repórter Gabriela Noronha, que está lá no local do evento. Oi, Gabriela. Oi, Leandro. Olha, aqui já está tudo preparado para o lançamento. Os convidados já chegaram e a expectativa é que a cerimônia comece logo mais. O valor destinado ao crédito agrícola para o próximo ano vai ser de mais de 188 bilhões de reais. Um recurso histórico, é um valor histórico de financiamento para a agricultura brasileira. Além disso, o governo federal também reduziu os juros das operações. Na quarta-feira passada, o governo anunciou também aqui no Palácio do Planalto o Plano Safra da Agricultura Familiar, com a liberação de 30 bilhões de reais para os agricultores familiares a uma taxa de juros que vai variar de 2,5% a 5,5% ao ano. Com o novo plano, o governo espera incentivar um setor importante para a economia brasileira. Para se ter uma ideia, o setor agropecuário cresceu 13% no primeiro trimestre deste ano, com safras recordes de grãos. O setor é responsável por metade das exportações e por 21% do produto interno bruto do país. O agronegócio também foi o responsável por gerar mais de 14.500 postos formais de trabalho em abril, segundo o Ministério do Trabalho. Após o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário aqui no Palácio do Planalto, haverá uma entrevista coletiva para detalhar o projeto. O evento, a cerimônia, vai ser transmitida ao vivo aqui pela NBR. Voltamos com você no estúdio, Leandro. Ok, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. Olha, novas regras para reduzir irregularidades em propriedades. É a medida provisória 759, aprovada pelo Senado e que deve ser sancionada pelo presidente Michel Temer nos próximos dias. A medida vai aumentar a arrecadação e também permitir que muitas famílias, especialmente as de baixa renda, tenham finalmente a escritura da casa própria. Cleide chegou ao Incra 8, um assentamento a cerca de 40 quilômetros de Brasília, quando ainda estava na barriga da mãe. De lá para cá, viu o povoado avançar sobre as terras da União e o medo de perder o terreno sempre rondou a família. 43 anos depois, mudanças no processo de regularização das terras renovaram as esperanças da pedagoga. Eu, no meu caso, prefiro morar num lugar que seja legalizado, que eu tenha um documento, que eu possa me beneficiar de mais coisas, porque aqui falta muita coisa. Eu acho que através desse projeto deles, eu acho que vai melhorar, vai vir muito melhorias para cá. Assim como a Cleide, todos os moradores desta região vivem em áreas que pertencem à União, situação irregular que se repete em vários outros cantos do país. Agora, com a aprovação de uma lei que mudou as regras para regularização fundiária, todos estão mais próximos de receber a escritura dos seus terrenos. É uma situação realmente que demandava uma forte atenção do poder público e, a nosso ver, essa medida provisória, em vias de ser agora sancionada como lei, traz uma gama de ferramentas que desburocratizam ou ampliam o alcance dessas unidades para que a regularização fundiária no país realmente chegue a bom termo. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada para famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório. E outra frente, voltada às famílias que não se enquadram no quesito de baixa renda. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização. Nos dois casos, quem vai tocar o processo administrativo é o município, que pode ser incentivado a dar início ao processo pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou Associação de Moradores, a partir da identificação do núcleo urbano informal. A partir do início do processo, os municípios vão fazer um cadastro socioeconômico das famílias. Feita a identificação dos donos reais do terreno e dos moradores que vivem no local, começa o processo de mediação para regularização da terra. Paralelo a todo esse processo, o município terá de colocar em prática medidas para adotar o local de infraestrutura. As áreas regularizadas deverão ter, no mínimo, água potável, esgotamento sanitário, sistema de drenagem das águas da chuva e energia elétrica. A regularização fundiária, para ser implementada nos moldes aqui propostos, precisa necessariamente estar articulada, para além da concessão do título, com a implementação de medidas de infraestrutura, por exemplo, de medidas de saneamento, quando for o caso, de medidas ambientais, de medidas de correção, de administração ou de eliminação de riscos, quando for o caso, e medidas sociais. Então, o projeto de regularização fundiária é bastante amplo e contempla uma série de medidas urbanísticas que certamente vão melhorar o cenário e o ordenamento do espaço urbano em nosso país. E atenção, o prazo para os empregadores domésticos pagarem o E-Social, referente a maio, termina hoje. O documento reúne, em uma única guia, as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para a emissão da guia unificada, é preciso acessar a página do E-Social na internet, no endereço que aparece aí na tela. E a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e o Sebrae, estão envolvidos no desafio de incluir micro e pequenas empresas no mercado internacional. Vamos ver na reportagem de Beatriz Amidem. Daniel tem 39 anos e a empresa dele já fatura 4 milhões de reais por ano. Ele começou o negócio em 2014 e pouco tempo depois estava exportando o seu produto, sucos funcionais. O que ele não imaginava é que fariam tanto sucesso lá fora. Daniel garante que não basta só sonhar, é preciso colocar a mão na massa. Exportar é um exercício diário, é muita dedicação, empenho, vontade e cultura. Não cai do céu. E para que pequenos e micro empresários como Daniel possam ter mais suporte na hora de exportar os seus produtos e serviços, a Apex Brasil e o Sebrae assinaram um termo de cooperação técnica que vai diminuir as barreiras burocráticas e oferecer capacitação para essas empresas. O acordo vale por dois anos e tem três pontos principais. Sensibilização e capacitação de empresários, apoio à promoção e comercialização dos produtos e serviços e políticas públicas como a criação do Simples Internacional e de acordos bilaterais com países do Mercosul que derrubam as barreiras burocráticas para os empresários. O nosso papel agora juntos é remover este entulho burocrático que impede o livre trânsito de mercadorias e serviços para que a gente possa ter um tratado de livre comércio de pequenas empresas entre países. Além de estruturar o mercado para que essas micro e pequenas empresas possam exportar, é preciso ainda dar a elas instrumentos de qualificação técnica para fazer o produto sair do país e fazer sucesso. O Sebrae é o grande instrumentador das micro e pequenas empresas que são essenciais para uma multiplicidade de elementos desde a geração de emprego, mas para a economia como um todo. E também porque as micro e pequenas empresas muitas vezes vêm a se transformar em grandes atores, inclusive no comércio exterior. O Ministério da Cultura decretou o tombamento das obras do arquiteto Oscar Niemeyer. São pelo menos 27 projetos espalhados pelo país. A maior parte se concentra aqui em Brasília. Entre elas, a Praça dos Três Poderes, o Palácio Planalto, o Palácio da Alvorada e o Congresso Nacional. Pelas regras, o Conjunto Tobado fica sujeito à vigilância permanente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Niemeyer deixou cerca de 200 projetos em diversas partes do Brasil e também no exterior. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com o anúncio do Plano Agrícola e Pecuário direto do Palácio do Planalto. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.